Então, como eu havia dito, hoje nós iremos primeiramente corrigir a atividade avaliativa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. De geografia, né? Pessoal, a primeira questão era, dentre as opções abaixo, quais são os nomes dos planetas? Então, eu não perguntei se é um planeta, eu não perguntei outras coisas, eu perguntei dos planetas, do nosso sistema solar, né? Então, deixa eu colocar aqui para ver vocês. A, Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Plutão não é planeta, né? B, Mercúrio, Terra, Marte, ele é um semiplaneta, né, o Plutão? Marte, Júpiter, Ceres, Urano, Netuno e Vênus? Não também. Essa daí é a D, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É a D, estava escrito lá no livro de vocês. É um planeta não, um semiplaneta. B, dois, quer dizer, desculpa. Qual o nome da galáxia que moramos? Não é Via Láctea, Láctea, tipo leite, é Láctea. É essa aqui, ó, é a C, tá? Eu sei que eu fiz aqui, ó, uma confusãozinha com a forma da escrita, mas era para vocês conferirem, né? Então, a resposta da 2 é a C. Gente, eu vou fazer um pouco mais rápido, só para vocês terem a resposta, tá? E aí dá tempo de fazer as outras coisas. Correlacione os nomes aos conceitos dos corpos celestes com o seguinte nome, né? Então, primeiro aqui, são corpos celestes capazes de produzir energia e emitir luz. Esses são as estrelas, as estrelas que emitem luz. Dois, né? São corpos, então é o três. São corpos rochosos que têm órbita definida. Os asteroides que têm órbita definida, certo? Próximo. Descrevem uma órbita definida e, quando se aproximam do Sol, apresentam uma atmosfera difusa, ou seja, meio confusa, que lhes confere aspectos brilhantes. Esses são os cometas. Então, quando a gente vê um cometa passando, é porque ele está passando, né? E aí a gente fica, parece que tem até uma cauda, né? Do cometa. Depois, corpo rochoso que vaga pelo universo ao entrar na atmosfera terrestre e produz um efeito luminoso. Aí é o meteoro. E por último, e não menos importante, são corpos celestes que não produzem luz própria e orbitam planetas. Então, são os satélites naturais. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Também quero voltar para a escola, Arthur. Estou com saudade, mas a gente vai orando para o Senhor nos restabelecer a maior normalidade possível. 4. De acordo com os matemáticos e cartógrafos, o planeta Terra tem uma estrutura com o seguinte nome. Marque a alternativa correta. A Terra é plana, de acordo com os cartógrafos e matemáticos? Não. A Terra é redonda? Não. A Terra é oval? Não. A Terra é geóide? Lembra aquele vídeo que eu trouxe para vocês em que a forma dela é meio que disforme, né? Tem partes altas, tem partes mais baixas. Geóide, isso mesmo. Repetindo, né? 1. A resposta é a D. 2. A resposta é a C. A 3. A ordem, né? É 3, 1, 2, 4 e 5. A resposta. 4. Que é essa que a gente está, a forma é geóide. Então, é B. 5. Quais são as fases da Lua? Essa daqui a resposta é a A. Lua cheia, Lua nova, Lua minguante e Lua crescente. São as quatro fases. Peguei até aqui os nomes do crepúsculo. Quem já viu os livros e os filmes, olha aqui, ó. Lua nova, Lua cheia e Crepúsculo. Aí a outra lá embaixo. Lua cheia, Lua nova, Lua crescente. Aí eu tentei colocar um negócio parecido, mas os nomes dos formatos da Lua são Lua cheia, Lua nova, Lua minguante e Lua crescente. Então, a resposta é A. 6. Falamos que no sistema solar existem dois tipos de planeta. Planetas rochosos e planetas gasosos. Marque 1 para o conceito de planeta rochoso e 2 para o conceito de planeta gasoso. Então, planetas com estrutura rochosa. É 1 ou 2? É 1, né? Que é um planeta com estrutura rochosa. Segunda atividade, os quatro planetas mais próximos do Sol. Nesse caso aqui, é 1 também. São os planetas mais próximos do Sol, por exemplo. Nós estamos entre um dos primeiros planetas do sistema solar, próximos ao Sol. Então, nós também somos planetas, fazemos parte do planeta rochoso. Então, a ordem até agora é 1, é 2 e 1. Aí aqui, planeta longe do Sol. Aqui, eles são planetas gasosos, certo? E o último, planetas com estruturas sólidas. Então, a sequência ficou 2, 1, 2 e 1, tá? O movimento que o planeta Terra faz referente ao seu próprio eixo é denominado de? Rotação? Não, translação. Rotação é o que ele faz em volta do Sol. O movimento que ele faz em volta do Sol, na 8, na translação. Lembra? Aí, as outras opções eram equinócio, hostiça. A gente falou sobre isso, mas que são outras coisas, né? Referente às horas do dia, né? A curvatura da Terra em que ela está para poder pegar mais ou menos raios solares, certo? Então, 9. Dentre as seguintes camadas da Terra, marque o número referente ao termo. Então, a primeira atividade aqui, né? Camada constituída de gases, principalmente o oxigênio e hidrogênio. Vocês sabem que essa camada, né? Constituída de gases é a atmosfera. Então, é 1. Próximo. Camada sólida, composta por rochas e solos, pode ser conhecida como a crosta terrestre. Essa daí, camada sólida, é a litosfera. Exatamente, a 3. Lembrando que toda vez que tiver lito, tem alguma coisa a ver com pedra, né? A origem da palavra é de lito. É pedra. Camada formada por águas do planeta, hidrosfera, certo? Sempre que tiver hidro, vem de água. Peraí que eu me perdi. Peraí que eu me perdi aqui na prova. Encontra-se no centro da Terra, temperatura estimada de 6.000 graus Celsius. O núcleo, 5, exatamente. E a última e não menos importante, a 4, né? Seria o manto. Altas temperaturas e uma espessura de aproximadamente 2.950 quilômetros abaixo da superfície. 10. Camada terrestre, que é conhecida como aquela que tem vida. Seja ela humana, animal, vegetal. Marca a alternativa correta. Então, aquela estrutura que tá ligada, né? A hidrosfera, a litosfera, a atmosfera. Então, tudo aquilo que a vida ainda sobrevive. O nome disso é? AC. Biosfera. Parabéns aí pra quem tirou 10. Vamos agora... Vou pegar aqui meu caderno. Peguem o livro, ainda o livro 1, tá? Eu quero corrigir os exercícios com vocês do livro. Sei que vocês ficaram com bastante dificuldade, né? Sobre cartografia. Eu sei que é um assunto difícil mesmo. Nós falamos, então, em cartografia, enquanto vocês pegam o livro. Falamos sobre a forma da Terra, falamos sobre o globo terrestre, o planisfério, as formas que existem do planisfério, as orientações cartográficas, a rosa dos ventos, os pontos colaterais e paralelos, meridianos. Elementos do mapa, né? Que existem o título, o tema, a orientação, a localização, a legenda. Falamos sobre a escala, né? Que quando entrou um pouquinho de matemática. E na aula passada nós falamos sobre as coordenadas geográficas, certo? Vamos lá para a página 71. Eu vou corrigir o exercício com vocês. Vou deixar aqui aberto. Não sei se dá para ver, para mim está bem pequenininho, mas esse daqui é o livro do professor, tá? Então, vocês perderem alguma palavra. Questão 1, página 71. A agulha da bússola, isso aqui tem a ver com esse textinho, né? Que está escrito aqui antes. A agulha da bússola aponta sempre para a direção norte-sul. Nesse caso, como se identifica a direção dos demais pontos cardeais? Resposta. Após saber os pontos demonstrados pela bússola, é possível encontrar o leste e o oeste, analisando-se para... alinhando-se para o norte. Então, você coloca a bússola no sentido do norte, aí você sabe onde fica os outros lados, certo? Onde é leste, onde é o oeste. E procurando o local em que o sol nasce e se põe. O nascente será o leste e o poente será o oeste, sempre, tá? Questão 2, você tem uma bússola e quer chegar a determinado lugar. Gente, hoje em dia dá para fazer bússola, dá para achar até aplicativo de bússola, viu? No celular. Nem precisa ter uma bússola física. Você tem uma bússola e quer chegar a determinado lugar. Além da bússola, do que mais precisa para alcançar o seu destino? O ideal é ter um mapa da localidade, certo? Para você conseguir encontrar o destino que você procura. 3. Quais são as vantagens do GPS em relação à bússola? Cite pelo menos duas. A resposta é pessoal, mas o que a gente espera mais ou menos, né? A bússola aponta direções, mas não localidades. A precisão do GPS é muito maior do que a bússola. A praticidade em relação ao uso e ao fato de ela estar disponível em diversos aplicativos. Então, hoje em dia, nós temos a possibilidade da utilização de um GPS, que é muito mais fácil. Página 74. Que nós estávamos fazendo na aula passada. Eu vou dar agora a resposta da questão 2. É isso que a gente está fazendo? É isso aí. Porque as outras... Eu, atividade prática ou pessoal? Tá? 2. Em Bagué, cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, acontece... Gente, eu estou gravando? Estou, né? Beleza. Acontece a festa internacional do churrasco. Querendo comparecer a essa festa, a família de Henrique planeja viajar até a cidade, saindo de Porto Alegre. No entanto, o mapa que eles têm disponível não mostra a distância entre as cidades. Sabendo que, em centímetros, a distância do mapa é igual a 2, 2 centímetros, e que a escala utilizada é de 1 sobre 26 milhões, qual a distância entre elas? A distância real, seria a resposta, né? Das cidades é de 520 quilômetros. Vocês fizeram a página 77? 78, 79? Ou não? Não. 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 Tentando abrir o bate-papo. Às vezes, ele não quer abrir. Na semana passada, nós estávamos na página 80, né? Deixa eu passar para lá. Então, a questão 9 que nós estávamos falando, né? A resposta é A. E a 10, a resposta é a D, tá? Referente às horas, né? Que eles iriam demorar para chegar de um ponto a outro. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Essas páginas 78, 79, vocês fizeram? Sim, não, talvez. Página 78 e 79. Se não fizeram, façam para poder, não precisa ser agora, mas façam para poder fixar o conteúdo, tá? E agora, a gente vai entrar no livro 2. Gente, é muito legal esse próximo capítulo, porque ele vai falar... Hã? Livro 2, capítulo 6. O que está acontecendo, João? Agora. Por dentro da Terra. Gente, do que está acontecendo com vocês, hein? Estão rindo do quê? Eu já mostrei um pouco do livro 2? Mostrei não, não em geografia. João e Gabriel Garcia, por favor. Foca aqui na aula, depois vocês mostram os brinquedinhos uns para os outros, tá bom? Não é você, é seu irmão, ok, mas foca aqui. Gente, esse capítulo, ele é interessante porque ele vai falar sobre a estrutura da Terra. Lembra quando a gente estudou, então, o núcleo, a hidrosfera, a litosfera, etc? Vamos voltar um pouquinho naquilo, tá? Porque é importante vocês saberem. Lá na página 5, então, ele fala que a nossa litosfera, ela é fragmentada. Ela não é um único bloco como se fosse tudo junto, tá? Ela tem meio que duas partes, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Sendo que uma delas hoje é conhecida como placa tectônica. Então, é nesse capítulo que a gente fala sobre placas tectônicas, sobre vulcões, tá bom? É nesse capítulo aqui. Mas, para início de conversa, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, olha. Crosta terrestre ou litosfera, é a mesma coisa, tá? Pelo menos a parte dura, né? Acontecem várias mudanças, contínuas mudanças na litosfera. Constantemente abre um buraco, sobe uma montanha, etc? É de um dia para o outro? Não. Mas sempre está mudando. Tanto por questões, por forças externas, quanto internas e referente à Terra. Mas, professora, que fator interno que muda de fato a Terra, né? A nossa litosfera, a nossa crosta terrestre. É principalmente por causa dessa astenosfera. Atenosfera. Essa aí. O que ela é? Ela é uma parte que está abaixo da crosta. E ela tem uma variedade de temperatura, né? Quanto mais para dentro dela, mais quente vai ser. E quanto mais para fora, um pouco mais fresco, tá? Ainda é quente, os dois são. Mas, existe uma regra no universo que ela é... O calor sempre desce, não, sempre sobe e o frio sempre desce, tá? Então, o que acontece? É igual você quando a gente fala, ah, vou ferver uma água. O que acontece quando você ferve a água? Quando ela começa a borbulhar, na verdade é que a água quente está subindo para esquentar a parte de cima. E a água fria está descendo. Porque o frio desce e o quente sobe, tá? Por isso é que, por exemplo, quando você está em casa e tem um ar-condicionado, o ar-condicionado fica em cima. Para que o vento, toda a temperatura fria, desça por toda a casa. Se tivesse sol no chão, o ar frio, ele tende a ficar embaixo mesmo. Ele ia ficar sempre embaixo, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa astenosfera, é que na parte de cima, ela é mais pastosa, mas ela não é mole. Ela é pastosa. E quanto mais para dentro, mais líquido ela vai estornando, até estornar o magma. Dentro dela, existe uma coisa chamada corrente de convecção, que é isso aqui que vocês estão estudando agora. No livro de vocês, traz um pouco na página 5, é esse movimento aqui, olha, que está falando que o magma vai se modificando, tá vendo? Olha aí no livro de vocês, página 5, livro 2. Então, o que é essa corrente de convecção? São transferências de calor entre a parte mais próxima da litosfera, dentro da astenosfera, e a parte mais distante. Então, meio que vai rodando o mais quente, o mais frio vai rodando, tá? O que que roda, afinal? É o magma, porque ela é tão quente que a rocha vai derretendo, né? É criando magma. E esse magma, se fosse aqui, por exemplo, na nossa área, né? E não lá dentro, o magma aqui, ele é lava de vulcão, sabe? Dentro da Terra tem aquilo. Então, é uma lava de vulcão que fica rodando por diversos movimentos, tá? Porque é esse movimento de que o calor sempre sobe, então ele vai subindo, se aproximando da litosfera onde nós moramos, e o mais frio vai descendo, se aproximando do núcleo que vai esquentando, e aí vai subindo. E aí eles ficam trocando, entendeu? Fez sentido pra vocês? Beleza. Então, é sempre o movimento do magma, tá? Aqui eu trouxe pra vocês, por exemplo, olha, a litosfera. Tá vendo que ela faz uma boa camada? Essa parte aqui seria a parte que a gente pisa, né? A parte mais em cima. Em compensação, essa outra parte aqui de baixo também faz parte da litosfera. Mas, não é isso aqui que a gente tá pisando. Mas é também sólido, bem sólido, tá? E aí desenvolve, então, as placas, são questões das placas tectônicas. Fatores importantes. A litosfera é rígida e fragmentada em blocos ou pedaços, que aí a gente chama de placas tectônicas, tá? Situadas abaixo das correntes, dos continentes e dos oceanos. Então, faz parte também o que está abaixo da hidrosfera, tá? Permanece em constante movimento, graças às correntes de convecção que a gente acabou de falar. E aí, nós tivemos... Deixa eu achar aqui a página pra vocês. Página 6. Tem dúvidas? Podem colocar. Uma parte dela, sim. Essa parte mais sólida que tá na superfície. Ah, tá. Desculpa. Nem todo mundo leu o chat. Então, perguntou. Ah, a litosfera é a parte que a gente pisa. Sim. Mas a gente tá falando, por exemplo, as placas tectônicas, a gente não pisa nelas. Mas elas fazem parte da litosfera. Tá? É que ela é meio dividida em duas partes. Quer falar, Jamile? Deixa eu achar você. Opa, eu abri o do Eric. Peraí. Fala, Jamile. Alô? Não, estamos ouvindo, não. Tenta digitar. Dá pra ouvir agora? Agora dá. Tá. Olha, é por causa que se a litosfera é o lugar onde a gente pisa, por que que na prova você disse que não é? Na 10, camada terrestre é conhecida como aquela que tem vida. Na coleção você disse que não é, você disse que é biosfera. Não, mas a camada que tem vida não é a... Ah, tá. Eu entendi essa pergunta. Você quer saber por que que a litos... Mas é que quando a gente falou lá na página... Deixa eu te mostrar pra ficar mais fácil. Deixa eu achar aqui. Na página 57 do livro 1, tá escrito assim que existem uma camada que é tudo aquilo que tem vida. Não é que, por exemplo, a litosfera, ela faz parte da biosfera, mas não é ela sozinha. Ô Amanda, eu não vou deixar você compartilhar a sua tela, não. Tá mexendo aí nas coisas. Então, a biosfera, ela faz parte. O que que tem dentro dela? A litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Tudo aquilo que tem vida. Por exemplo, no magma ou no núcleo, não tem vida lá. Nenhum micro-organismo sobrevive ao calor, à pressão. Diferentemente, a hidrosfera tem vida, né? Por exemplo, os peixes, né? Na atmosfera. Nós temos os passarinhos, etc. Mas é a camada que tem vida. Não é que é uma camada da terra. Mas é a camada que a gente considera que tem vida. E aí elas são três juntas. Uma só. Entendeu? Entendi. Se você ver bem, na página 57, ele tem, né? A hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Bio é sempre relacionada à vida, tá? Ou a seres vivos, alguma coisa assim, tá bom? Então, a litosfera faz parte, mas não é esse o nome. Entendeu? Quando eu pergunto sobre a camada da vida, né? Obrigada. Imagina. Deixa eu ver outra dúvida. E aí, na página 6, né? Ele vai falar sobre que, em 1912, um cientista chamado Alfred Wagner? Alguma coisa assim. Ele vai falar... Vão surgir, né? A teoria da deriva continental. Acreditava, então, que ao longo de milhões de anos, os continentes que se formaram em apenas um único continente. Existia um apenas, né? Que foi fragmentando até chegar à configuração que é hoje. Só que as pessoas ficavam, gente, como é que o continente se soltou? Eles não sabiam ainda. Então, não acreditavam muito nele. As coisas só vão dar mais certo para essa teoria uns 10 anos depois que ele morre. Baseavam-se, então... Por que ele pensava isso? Se você recortar um mapa, mundo, onde vários países e continentes vão conseguir se encaixar certinho, sabe? Como se eles fossem parte, de fato, um do outro. Pode não ser um do lado do outro, assim, como se fosse um... Tudo reto. Mas dá para encaixar. Então, eles pensavam assim, gente, eles deviam ser juntos no início. Como se fosse tudo um grande quebra-cabeça, tá? Temos, por exemplo, a América do Sul e a África têm até uma configuração muito parecida, né? Para colocar o terreno um para o outro. E aí, vai ter o surgimento das ideias de que a primeira delas, primeiramente, era a Pangeia. A Pangeia sendo... É que esse daqui já está mais separado, né? Mas a Pangeia sendo aquela época em que eles acreditavam... Um período, então, que os continentes eram apenas um. Não existia divisões ainda de continentes. Depois, vai surgir a ideia da Laurásia e Gond... Ai, eu sou muito ruim de ler coisas de outras línguas. Gondi-weva. Gondi-vana. Alguma coisa assim. Que ela vai, ao longo dos anos, se separando, tá bom? Até a existência que nós temos hoje, até a configuração que nós temos hoje, tá? Então, nem sempre foi assim, mas ao longo de milhões de anos é que foi mudando a configuração do nosso planeta. Mas as pessoas não acreditavam, porque falavam, gente, como é que, por acaso, a Terra ia se soltar uma da outra? O negócio é mó duro. É um continente enorme, assim, com um terrão entre um e outro. Não dá pra fazer isso. Aí, surge a ideia, em 1960, criada por Harry Hines e Robert Dietz. Então, ele começa a entender que a litosfera... Nossa, Gabriel, tá tão entediante, tá assim que você tá da jeito? Sério? Bom saber, mas presta atenção. Porque, de toda forma, você vai precisar saber isso aqui, tá? Então, a litosfera era toda, então, a divisão que eles tinham em blocos ou placas, tá? Ele vai desenvolver, então, a ideia de que a litosfera é dividida. Senta direito, nada de ficar com a mão assim, porque senão você vai dormir. Gabriel. Obrigada. Que se deslocam ao longo... Não, assim também não. Senta direito. Direito. Agora sim. Então, eles vão entender a litosfera dividida em blocos ou placas, né? Que se deslocam em diversos movimentos. Com isso, foi possível explicar as falhas geográficas. O que são falhas geográficas? São erros na geografia? Não! Falhas geográficas são isso aqui, olha. Eu trouxe pra vocês verem um pouquinho, caso alguém não conheça. Mas, é um movimento que a terra, ela vai meio que sendo ou empurrada ou puxada, mas ela tem... É o rompimento da crosta que acaba com o movimento das placas. Tá vendo que é uma parte altinha, numa região, mas que cria um buraco? Essa daqui são as falhas. Tem várias no mundo, mas principalmente em oceanos, tá? E também as cordilheiras, que são o nome dado a um conjunto de cadeias, que podem ser uma do lado da outra, ou várias montanhas próximas, tá? Então, é um conjunto de montanhas, desculpa. Ou uma cadeia de montanhas, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, a cordilheira dos Andes. Então, como que se formou esses movimentos da litosfera? Lembra que a gente falou que ela muda constantemente? E que pode ser por algo interno ou externo. A gente tá explicando o algo interno, como é que ela muda, tá? Pessoal, três minutos pra aula acabar. Tá? Coloquem aí o chat, por favor, o nome de vocês. Eu trouxe... Nossa, essa imagem ficou bem ruim. Eu trago outra na semana que vem. E aí, nós temos alguns movimentos das placas tectônicas, tá? Que estão na página 8. O movimento conservativo é aquele que é como se fosse um andando pro lado do outro, ó. Em limites de falhas, transformações das placas deslocam-se do modo oriental uma em relação à outra. Eu tô fazendo assim pra vocês verem, mas o ideal seria assim, tá? Porque é uma do lado da outra e elas vão se encostando, né? Uma com a outra, mas em direções opostas, tá bom? Então, se separando. Que seria esse movimento aqui. Eu não achei separado, então eu trouxe junto pra todos eles. Divergente. Pensa em divergir, ir contra, tá? Então, quando alguém tá divergindo das minhas ideias, tá indo contra. Então, são aqueles momentos em que as placas tectônicas estão indo em direções opostas umas às outras. Isso cria um espaço pro magma sair, tá? Criando, por exemplo, vulcões. A gente vai falar sobre os vulcões na próxima aula. E a convergente, que é aquela que vai em direção a uma outra, até que pode criar assim, olha. Uma vai sobre a outra, ou as duas... A maioria das vezes é isso, né? Uma acaba indo sobre a outra. É rápido isso? Não. Demora muito. Milhões de anos pra isso aqui realmente acontecer e criar uma grande ruptura ou um grande movimento na litosfera, tá? Davi, Eric, João, Gabriel Garcia, Daniel, Eduardo, Arthur, Jamília, Nossa, Sofia, Amanda. Alguém tem alguma dúvida? Pelo menos de um minuto pra gente terminar. Amanhã a gente fala, então, sobre o pote das bênçãos, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.